Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. Voltamos aqui para a gente continuar com o nosso curso de Distrito Federal Mais Rídio. E agora vamos falar da questão relacionada com população, a formação da nossa população, a origem, qual é a configuração que se faz hoje. Se lá no início da construção de Brasília, nós tivemos a maior parte dos imigrantes vindo da região Nordeste, se você pegar Estado por Estado, o Estado que mais cedeu, até porque nós estávamos praticamente dentro dele, foi Goiás. Mas quando você pega por região, a região que mais cedeu imigrantes na época da construção foi o Nordeste. Hoje, mais da metade da população do DF já nasceu no próprio Distrito Federal. Como eu, por exemplo, já nasci no próprio Distrito Federal. Já avisei, falei para vocês que meus pais estavam aqui antes do DF e CDF. Tá certo? Eu já nasci aqui. Como eu costumo brincar e dizer, sou o goiano do quadradinho aqui, não é isso, gente? Mas vamos lá, gente. Algumas características da nossa população. Primeiro, vamos lembrar que a população do DF, segundo dados do próprio IBGE, já ultrapassa 3 milhões de habitantes. Se coloca em torno de 3 milhões e 15 mil, 3 milhões e 20 mil, isso muda a cada nova projeção que ser feita, a cada nova PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, não é isso? Vamos lembrar que toda a RID, ou seja, os 29 municípios goianos, mais os 4 municípios mineiros, mais todo o Distrito Federal, junto tem algo em torno de 4 milhões e meio de habitantes. Resumindo, o DF, 3 milhões e o restante dos municípios do entorno que compõem a RID juntamente com o DF, 1 milhão e meio, 2 terços, 66%, está aqui no quadradinho, no que eu chamo de camarote VIP de Goiás. Dentro dessa questão relacionada com a população, a gente pode falar o seguinte, né? Aqui, 3 milhões o DF e 1 milhão e meio, mais ou menos, o entorno. Dentro do Distrito Federal, gente, a gente pode colocar outro detalhe. Olha só que interessante. No Brasil, a média é de 100 mulheres para cada 96 homens. Por unidade da federação, a maior diferença está no Rio de Janeiro, 100 mulheres para cada 91 homens. No Distrito Federal, a média é de 100 mulheres para cada 91,7 homens. E isso vai dar o quê? Algo em torno de quase 150 mil mulheres a mais do que homens. Das 33 regiões administrativas que possui o Distrito Federal hoje, somente uma possui o quê, gente? Mais homens que mulheres. Todas as outras regiões administrativas possuem muito mais mulheres. Então, aqui eu tenho para você, por exemplo, uma amostra aqui. Você pega Brasília, por exemplo, você tem 210 mil mais ou menos de população, você tem 96 mil de sexo masculino, quanto a 114 mil de feminino. Então, só do positivo para as mulheres de 18 mil. E assim você vai num todo. A única região administrativa que possui mais homens que mulheres é a RA-14. Qual que é a RA-14? São Sebastião. Por quê, professor? Porque lá está localizado o presídio da Papuda. Isso, já falamos do presídio da Papuda aqui, que recebe esse nome em função de quê? Tinha a questão folclórica de uma mulher que tinha um boss endêmico, a dona da fazenda na época lá, e falava então que ela era uma Papuda, ela tinha aquela papa, aquela Papuda aqui, tá certo? Então, devido ao presídio da Papuda, a região de São Sebastião possui mais homens que mulheres. Possui 5 mil homens a mais que mulheres, mas em torno de 17 mil estão presos. Já estou falando para você que a população carcerária da Papuda está em torno de 16 a 17 mil pessoas, no caso. Beleza? Tranquilo? Continuando falando de população, tem que falar o quê, gente? Do setor da economia. Onde é que essa população trabalha? A maior parte da população do DF trabalha no setor terciário. O que é setor terciário? Vamos lembrar, setor primário, agropecuário e extrativismo, que é a primeira necessidade que tem na vida, gente. Comer, então, setor primário, agropecuário e extrativismo. Que no Distrito Federal nós temos, mas é quase incipiente, né? Nós temos isso em função de relação à PIB. Secundário, você pega esse produto da área rural lá e transforma na indústria. Então, a indústria é o secundário. Que aqui para nós também, ela acaba sendo o quê? Pequeno, frente ao PIB do DF. E você tem o terciário. Terciário vai ser o quê? Prestações de bens, serviço, comércio, serviço público. Tudo isso entra em bens terciário. O que dá algo em torno de 93, quase 94% do nosso PIB. Ele é composto pelo setor terciário. E vamos lembrar, gente, que aqui no Setor Federal, as mulheres estão no mercado de trabalho de igual para igual com os homens. Tá certo? Inclusive, as mulheres têm um grau de escolaridade maior do que dos homens aqui no Distrito Federal. Então, nós temos uma mulherada aqui no mercado de trabalho. Vamos lembrar também que a cidade mais populosa do Distrito Federal é Ceilândia. Ou seja, que possui a maior população independente da sua área. Já a cidade mais povoada, ou seja, habitantes por quilômetros quadrados, é o Varjão. Também é pequenininho, tá, gente? É praticamente uma quadra dentro do Lago Norte ali, que é o Varjão. Então, você tem muita gente em pouco espaço, tá? Praticamente, você não vai ter outras áreas, não sei o quê. É só aquela área ocupada mesmo ali. Então, por isso, o Varjão, ele acaba tendo essa alta densidade demográfica. Beleza aí? Tranquilo? Ou acho que facinho, né? Então, bora pegar alguns dados interessantes aqui, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, gente, tá, a evolução da população total da área, olha só o que nós estamos colocando, da área metropolitana. Não é região. Por favor, não confundam a área metropolitana, que eu já passei o conceito pra vocês, que é apenas o quê, gente? Uma área contínua, tá? É apenas uma questão geográfica ali e não região metropolitana, que é o quê? Que já é o instituto previsto na Constituição. Então, da área metropolitana de Brasília e da RIDI, tá? Então, nós temos aqui a população desde a década de 60 até chegar o quê, gente? Aqui na estimativa de 2018, tá certo? Então, nós temos aqui Arinhos, Cabeceira Grande, Unaí, vamos todos aqui. E aí a gente pode pegar a área de Brasília DF. Lembrando que esse Brasília DF tá falando de quem? Do Distrito Federal. E como aqui a gente tá falando de municípios, aqui o DF não é município. Aqui nós não estamos falando que é de Estado, então coloca Brasília DF como se fosse o quê? Todo Distrito Federal. E eu já expliquei isso pra vocês. Toda vez que o IBGE compara o DF com o município, ele utiliza Brasília DF. Toda vez que ele compara a unidade da federação e Estado, ele utiliza Distrito Federal. Então, lá em 1960 nós tínhamos 140 mil habitantes. Fomos para 500 mil em 1970, tá? 1 milhão em 1980, tá? Nós chegamos aqui a 2 milhões no ano 2000 e atualmente nós temos mais de 3 milhões de habitantes no caso. Beleza? Tá? Eu tenho aqui, gente, uma população estimada por região administrativa, tá? Então, em Ceilândia, quase 500 mil habitantes, quase meio milhão. Segundo a região administrativa mais povoada do DF, ou perdão, mais populosa do DF, nós temos, tá? Samambaia, depois tá Guatinga e depois a RA Plano Piloto, que eu já expliquei pra vocês, não é isso? O nome da cidade é Brasília, mas a região administrativa, tá? Utiliza-se desde 2015 pra cá, Plano Piloto, em torno de 220 mil habitantes. Aí vem Plano Altina, Águas Claras, Recanto das Emas, Gama, Guará, e assim você tem todas aqui, né? Nós temos Sol Nascente e Arniqueiras, que foram as duas últimas aqui, tá? Sol Nascente já surge com quase 100 mil habitantes e Arniqueira com quase 50 mil habitantes. Tá aqui a matéria do G1, que fala a população do DF volta a crescer e chega a 3 milhões de habitantes. A alta foi a maior que a média nacional, ou seja, a população do DF cresceu mais que a média da população do Brasil. Mas não é porque aqui nós tivemos uma taxa de natalidade maior, é porque nós tivemos o quê? Uma imigração, tá certo? Então nós tivemos uma pessoa, a galera, chegando aqui, né? Vamos lembrar que imigração é chegando e imigração é saindo. Eu tenho aqui um gráfico que mostra a distribuição da população que frequenta escola por faixa etária e distribuição da escolaridade por pessoas com mais de 25 anos. O que é interessante perceber, gente? Que no DF nós temos aqui uma média de 33% da população do DF que possui o quê? Nível superior. A média do Brasil está entre 10% e 11%. Pessoas com 25 anos ou mais e possui nível superior. No DF nós temos o quê? 33, quase 34% da população, tá gente? Com nível superior. Nós já falamos do PIB, agora há pouco eu falei para vocês do PIB, né? E eu mostrei para vocês o quê, gente? Que quase 94%, 93% do PIB do Distrito Federal, ele é composto por quê? Pelo setor terciário. Aí você tem o setor secundário, tá? Que é a indústria e o setor primário que é agropecuário e extrativismo. Observe que agropecuário e extrativismo, gente, conta muito pouco quando a gente pensa na questão do PIB do Distrito Federal. Mas lembra que eu falei para vocês, nós temos aqui uma alta produção. Aqui eu tenho o PIB da RID, então aqui o do DF, quando eu tenho o do DF, 93% do terciário. Quando eu faço da RID como um todo, e não esqueça, por favor, pelo amor de qualquer coisa, quando a gente fala RID, eu não estou falando só dos municípios do entorno, eu estou falando de todos os municípios do entorno e mais quem, gente? E mais o Distrito Federal. Então hoje, quando você pega da RID, nós temos aqui setor terciário 60% quase, setor secundário 40% e agropecuário 1%. Então quando você pega esse valor aí, ele acaba ficando pequeno. Por quê? Porque muitos desses produtos que é plantados aqui, que é colhidos aqui na região da RID, eles sofrem um processo de industrialização, eles passam por um processo de industrialização, então acaba entrando no PIB pela indústria, a água indústria. Nós temos um outro gráfico que vai mostrar a distribuição total do pessoal ocupado no setoral, segundo local de moradia. Então se nós pegarmos, por exemplo, Brasília, 47%, quase metade da população está o quê? Ocupada. Então você pega uma população normalmente com mais idade, você pega uma população com menos filhos, então você tem o quê? A maior parte da composição familiar é ocupada aqui. Quando você tem próximos à Brasília, próximo ao plano piloto, juntamente com Itaguatinga, esse índice já cai bastante. Você já tem mais gente dentro das próprias famílias, então automaticamente faz o quê, gente? Você cai no número de ocupações relacionado à total da população. Esse outro gráfico mostra a renda média domiciliar mensal em salários mínimos. A gente não precisa ser muito expert para saber quais são as regiões administrativas dentro do Distrito Federal que possuem mais renda. Então as verdinhas aqui de maiores renda, mais de 20 salários mínimos, e as áreas vermelhas são as áreas menos abonadas, menos abastadas, pessoal mais carente dentro do próprio Distrito Federal. Aqui é aquilo que eu já falei para vocês. Hoje, em torno de 55% da população do Distrito Federal já nasceu no próprio DF. Isso é a própria PEDADE, está de 2018, né? E você tem aqui, ainda hoje, 22% vindo do Nordeste, tá? E mais 12% vindo da região Sudeste. Nós temos poucas pessoas do exterior, né? E olha que nós temos bastante embaixadas aqui, né? As embaixadas todas estão aqui, tá? E nós temos poucas pessoas da região Sul e poucas pessoas da região Norte, tá? Chega a você comparar aqui região Sul com região Norte, né? Que estão muito semelhantes. E dentro do próprio Centro-Oeste, você pode observar, dentro do próprio Centro-Oeste, imigrantes hoje de Goiás, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, acaba sendo pouco frente ao que é o Nordeste, frente ao que é a região Sudeste. Aqui eu tenho uma população, gente, caiu numa prova recente, sobre a população negra e não negra do Distrito Federal. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, né? Quem é que compõe a população de negros no Distrito Federal? Aliás, quem é considerado um negro? Vamos lembrar o seguinte, que pela lei 12.288, de 20 de julho de 2010, é o conhecido e popular Estatuto da Igualdade Racial, no artigo 1º, inciso 4º, traz que negros são todos aqueles que se autodeclaram pretos ou pardos. Então, quem se autodeclara, segundo o censo do IBGE, preto ou pardo, acaba sendo incluído pelo IBGE, tá, gente? Como sendo a população de negros. Então, negros são todos aqueles que declaram pretos ou pardos. Professor, hoje no Brasil, qual é a média de negros? Tá, 53%. Por quê? Porque hoje 9% se declaram pretos, tá, e em torno de 45% se declaram pardos. 45 com 9, 54% ali, tô arredondando os números, tá, é o que se traz de população de negros no Brasil. Agora, cuidado, nem todo mundo que se declara pardo, tá, e ele automaticamente, pelo conceito, ele é negro, ele tem direito às cotas raciais. Aí é um outro papo, é um outro babado, é uma outra brincadeira, tá, que eu não vou entrar em detalhe aqui com vocês, tá. Nós temos um curso aí também de Estatuto da Igualdade Racial, tá, e de promoção de igualdade racial, que a gente fala disso. Aqui não. Mas o que eu posso falar é que nós temos 45% de pardos mais 9% de negros, essa é a média do Brasil, tá certo. No Distrito Federal, gente, caiu numa questão recente, prova de concurso, nós temos aqui, ó, a população de negros, ou seja, somando pretos mais pardos, tá. Então nós tivemos, em 2011, a população negra de 53%, tá, 54%. A média nacional, tá vendo, tá. Em 2013, subiu um pouquinho mais. E em 2015, subiu um pouquinho mais. E os dados mais recentes mostram que cada vez mais tem aumentado a população de negros e tem diminuído a população de não-negros. Por que isso? Porque as pessoas têm começado cada vez mais, tá, ao invés de falar que são brancos, falar que são pardos, e pela própria miscigenação. Então você tem as duas coisas acontecendo, e com isso você vai ter o quê? Você tem a população de negros subindo aí. Não só no DF, mas como no Brasil como um todo. Nós temos alguns dados interessantes aqui relacionados à população negra do Distrito Federal. A distribuição da população do Distrito Federal, por raça e cor, com alta declaração, né. 57% se declararam negros, 42% se declararam não-negros, mais que a média nacional. Vamos lembrar que nós temos uma população que vem muito do Nordeste, então isso influencia aqui. Você tem pouca participação de uma população do Sul, então isso vai influenciar nesse dado. Outra coisa interessante é que aqui você tem um alto grau de escolaridade, com isso as pessoas conseguem-se mais auto-identificar, negros ou não-negros, pardos ou não-pardos, tá. Nós temos 63,9% dos negros, moram nas RAs com renda média domiciliar de até 3 mil reais. O que eu estou dizendo para você? Que dentro da população negra, a grande maioria, quase 65%, moram nas regiões administrativas mais pobres. A prova disso é que a FERCAL é a RA com o maior percentual de pessoas negras, 81% aqui. FERCAL que fica lá próximo a Sobradinho 2, uma RA pequenininha, tá, gente, e extremamente carente, né. Nós temos aqui que os negros recebem em média 39,4% menos que os não-negros. E aí você vai ter que bater isso com o quê? Com a questão da formação, da grau de escolaridade, e com racismo na sociedade e o racismo institucional, né. Nós temos 15,8% das mulheres negras trabalham como empregadas domésticas. Então, de cada 100 mulheres aí, 15 vão trabalhar, o destino é quase certo, sendo que, gente, empregada doméstica, né, quando ela se enquadra como sendo negra. Lembrando mais uma vez, que negro é quem, gente? É pretos mais pardos. Vou até colocar aqui. População negra do DF é igual o quê? Isso aqui é lei. É a lei 12.288, de 20 de julho de 2010, artigo 1º, inciso 4º, tá certo? Traz que negro é igual a quem? Negro, vou colocar bem assim, ó. Negro é igual a pretos, quem se olha, declaram pretos, mais pardos. A média nacional é 9% mais 45%. Tô arredondando os números, o que dá uma média de 54% de negros aqui, tá? Desde 2011, a proporção de negros com ensino superior completo aumentou. De 15,3% para 24,6%. Não esquecer que em 2001 foi quando apareceu pela primeira vez as cotas raciais no Brasil. E aí em 2002, 2003, nós tivemos uma UNB adotando essas cotas, no caso. Então aí nós temos relacionado com a população negra do DF, que cada vez vai se falar mais, tem que ter preocupações relacionadas com essas políticas públicas, de inserção da população negra, tá? No mercado de trabalho, na sociedade, combate ao racismo. Racismo na sociedade e principalmente o racismo institucional, né? Que nós vemos que é aquele racismo, né gente? Que você pega o próprio setor público, né? Que ele trata com discriminação, né? Uma parcela da população. Já que nós falamos aqui de população, tá? Vamos falar agora de violência. Violência essa que atinge a toda a comunidade do DF. É lógico que atinge uns mais, outros menos. E quem é mais atingido por essa violência? Gente, a população mais pobre, a que mora na periferia. Por que isso, professor? Porque é onde o Estado está mais ausente. Inclusive eu sempre falo isso nas minhas aulas. Nunca vão colocar a culpa na violência, a pobreza, a desigualdade social. Tá, gente? Vamos lembrar o seguinte, né? Por que que então tem mais violência, não tem mais pobre? Porque o Estado está ausente. Grave que eu vou falar pra vocês. Em redação, normalmente, quando cai sobre violência, você pode utilizar isso que eu vou falar agora. Grave assim, ó. Quando o Estado está ausente, outro ausente se faz presente. E quem é que se faz presente quando o Estado está ausente? Normalmente dois grupos. A igreja e grupos criminosos. É isso. E onde é que o Estado está mais ausente? No grande centro, na área mais elitizada ou na periferia? Na periferia. Normalmente só chega lá pra descer a burro doada. Então o que acontece? Você tem essas áreas sendo ocupadas por outros entes. Quando o Estado está ausente, outro ausente se faz presente. Então você tem essas áreas periféricas sofrendo mais com a violência. E aí é um detalhe, né? A população negra, que normalmente, por toda a questão histórica no Brasil, ela ocupa essa parte mais baixa economicamente na sociedade, ela acaba sofrendo mais. Sofre porque já é desproporcionalizado a questão social. Dois, tá? Vai sofrer por quê, gente? Vai sofrer porque chega o Estado e está descendo a porrada ali. Três sofre com a própria violência que impera na localidade. Não é isso? Mais ainda. Vamos lembrar que o Distrito Federal é violento e o entorno, mais ainda. A violência no entorno do Distrito Federal, ela fica em média três vezes mais que no próprio Distrito Federal. Pra vocês terem ideia, uma evolução de dados que eu trago aqui pra vocês, mostra, por exemplo, que de 5.570 municípios, tá, gente? Dos 100 mais violentos, seis são do entorno do Distrito Federal. Esse dado aqui, ele é de 2009 e 2011, mas eu tenho o dado mais recente. Esses dados aqui traz, como sendo os mais violentos nesses anos, sendo Lusiânia, Águas Indas de Goiás, Valparaíso, Santo Antônio Descoberto, Cristalina, Cidade Ocidental. Eu tenho dados mais recentes aqui que traz aqui, ó. Lusiânia, vigésimo, primeiro colocado, Valparaíso, quadragésimo, Santo Antônio Descoberto, séptimo oitavo, Águas Indas de Goiás, séptagésimo, Cristalina, séptagésimo quarto, Cidade Ocidental, nonagésimo. Você vê o tanto que é violento aí. Vamos lembrar que até pouco tempo atrás, a sede da Força Nacional ficava em Lusiânia. Professor, e o Distrito Federal é violento? Também sim. E aí nós temos umas evoluções, uns indicadores que eu posso trazer pra vocês. Por exemplo, dentro do Distrito Federal, eu tenho esse dado aqui de 2016, que ele trazia taxa de mortes violentas por cada grupo de 100 mil habitantes. Então, em 2016, onde é que você tinha a maior violência? Na Fercal. Professor, na Fercal, praticamente eu nunca nem ouvi falar. Na Fercal, vamos lembrar, gente, que é aquela cidadezinha lá perto da fábrica de cimento, uma localidade pobre, ausência do Estado, tem boteca até dizer chega, e a população pequena, em torno de 8, 9 mil habitantes. O que acontece? Qualquer crime que aconteça ali, acaba fazendo o que, gente? Se tornando muito em questão de porcentagem frente ao total da população. Então, ela acabou figurando em 2016 como a mais violenta, seguida do Paranuá, São Sebastião, Estrutural, Itapuã, Santa Maria. Então, quem sempre coloca Ceilândia aí, minha Ceilândia nem entrou na brincadeira, tá certo? Agora, na evolução de lá pra cá, eu posso trazer esse dado pra vocês, que é um dado divulgado em 2020, mas que reflete dados de 2018, pela Secretaria de Segurança Pública. E vai falar sobre o quê? Sobre o chamado CVLI. Professor, o que é isso? São crimes violentos, letais e intencionais. Isso aqui, o quê? Por cada grupo de 100 mil habitantes por região administrativa. Agora sim, quando a gente vai analisar esse indicador aqui, que é mais recente, de 2020, relacionado com dados de 2018, que vai levar em consideração homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte, roubo com resultado morte, ou seja, popular latrocínio. Nós vamos ter a estrutural com 46.1 mortes violentas por cada grupo de 100 mil habitantes, seguido de Planaltina, São Sebastião, Itapuã, Santa Maria, Braslândia, Gama, Sobradinho, Paranoá, Sobradinho 2, Samambaia, Fercal. Olha como é que a Fercal já caiu aqui e diminuiu. Por quê? Foi aquilo que eu falei pra vocês. Qualquer homicídio que conseguir reduzir representa muito quando se fala em grupo de 100 mil habitantes. E a Fercal é pequenininha. Pra depois aparecer a Ceilândia. Então quem sempre coloca a Ceilândia aqui como cena mais violenta, ela tem um número de ocorrências muito alto. Por que isso? Que tem quase 500 mil habitantes. Mas quando você vê percentualmente, vai lá, é embaixo. E aí nós temos os menores índices registrados aonde, gente? No Lago Norte, Guará, Lago Sul, Nucbanderante, tá? Então você tem essas regiões sendo de menor índice de homicídios. Quem gosta de fazer aí, quem for fazer concurso pra polícia, é interessante pegar esses dados pra saber pra que delegacia que você vai. Não é isso? Pra que delegacia você vai aí, né? Eu posso falar que o Guará tá assim, né? Porque o delegado lá é um amigo que eu tenho. Então ele atua direitinho na área também. Tem mais essa aí, né, gente? Então você tem isso aqui. Outro dado interessante é o seguinte. Olha como é que já muda a estrutura quando a gente fala de crimes contra o patrimônio. Não é isso? Então aqui agora você vai falar o quê? De crimes contra o patrimônio por 100 mil habitantes. E aí nós vamos ver que a região administrativa é por região administrativa, não é cidade. Que o nome da cidade é Brasília. O nome da região administrativa é plano piloto. Por região administrativa, o plano piloto é o que mais registra, tá, gente? Crimes contra o patrimônio. Isso? Nós temos ainda depois quem, gente? Nós temos depois Paranoá, Taguatinga, Santa Maria, Estrutural, São Sebastião, Sobradinho, Gama, Samambaia, Recandazimas, pra depois aparecer a minha Ceilândia. Então observa de novo isso aí. Olha aqui. E é dados de quê, gente? Secretaria de Segurança Política Federal, tá, de 2018. Divulgado em 2020. Aqui eu trago pra você o mapa das delegacias da Polícia Civil do Distrito Federal. Nós temos 38, temos até a 38ª, na verdade não são 38 delegacias. Porque tem algumas que, na verdade, elas foram projetadas, tava tudo certinho pra elas acontecerem, mas não aconteceram. Então acabou fazendo o quê? Não, não acontecendo, não construindo isso aí. Eu até cheguei a falar com meu amigo Larenzati, né, que é o delegado do Guará, né, e perguntei pra ele, mas Larenzati, por que isso? Por que que acontece de você ter a numeração e não ter a delegacia, como a 7ª delegacia, por exemplo, como a 24ª, a 36ª, a 37ª? Por que isso? Falou, não, era que era projetado, acabou alguma coisa acontecendo e não construíram, e quando construíram outra, já colocaram a numeração nova. Tá, vamos lembrar que a última construída foi a 38ª de Vicente Pires, onde eu morei por 10 anos também, diga de passagem, né. Nós temos alguma coisa interessante, tá, esse mapa aqui é raridade, porque ele não existe, tá, em outro lugar, esse aqui foi eu que fiz, porque você não tem, procurei até dizer chega, não achei, mas agora você tem a localização das principais delegacias, aliás, das delegacias do Distrito Federal, não é isso? Gente, olha só, então nós temos aqui a primeira delegacia do Distrito Federal, tá, certo, NASA Sul, a segunda, a terceira fica bem aqui, ó, opa, alguma coisa tirada do lugar, tá, fica aqui no Cruzeiro, a quarta, a quarta delegacia, e assim nós vamos até chegar o quê, gente? Até nós tivermos a 38ª que fica aqui em Vicente Pires, no caso. Vale lembrar que nós temos em São Sebastião o presídio da Papuda, tá, em Nogama o presídio da Coméia, lembrando também que nós temos, tá, gente, a DEAN, Delegacia Especial de Atenimento da Mulher, NASA Sul, então nós temos aqui a DEAN, só que, olha só que interessante, tá, agora em junho, em junho de 2020, nós tivemos a inauguração de mais uma DEAN, aonde? em Ceilândia, então agora nós temos duas delegacias da mulher no Distrito Federal. Avançando aqui, eu posso falar pra vocês outros dados interessantes, tá aqui só o endereço de cada uma das delegacias, tá, e você observa aquilo que eu falei pra vocês, ó, tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima não tem. Aqui você vai vir da oitava até a vigésima terceira, a vigésima quarta, você tem, a vigésima quinta, você não tem, depois tem a vigésima sétima, a vigésima sexta, até a trigésima terceira, a trigésima quarta, você não tem, e não tem a trigésima sexta, a trigésima sétima, e nós tivemos o que, gente, duas delegacias especial de atendimento da mulher, tá, a da Ceilândia, ela fica dentro da décima quinta delegacia especial, tá, gente, então ali fica a delegacia da DEAN. Vamos lembrar o seguinte, né, que dados mostraram recentemente que reduziu o índice de homicídios no país, mas mesmo reduzindo o índice de homicídio, aumentou o quê? O índice de feminicídio no país. E por que isso? Diz o seguinte, o que que traz as pesquisas, tá, que o governo que foi eleito, ele foi eleito muito com a pauta relacionada com a segurança pública, então deu maior poder de atuação para os policiais, tá, gente, deu maior poder de atuação para as seguranças públicas, foi mais valorizada pela sociedade e os atos dela foram mais tolerados pela sociedade, vamos colocar assim. Então a polícia passa a agir mais com todo esse respaldo do próprio Estado, né. Mais ainda, nós tivemos leis mais severas também sendo implantadas aí, o que vai colaborar também, mas DAS já indica que no final de 2019 para 2020 começaram a subir novamente esses homicídios, né. Mas o que foi que não caiu, pelo contrário, aumentou, foi o índice de feminicídio. Vamos lembrar que todo feminicídio, ele entra na conta de homicídio, tá, porque matou alguém, tá certo? Agora o que acontece? Feminicídio é quando você tem um assassinato de mulher, pelo fato de ser mulher ou então relacionado com violência doméstica. Então isso tem subido no Distrito Federal. Por quê, professor? Qual a razão? O que se coloca é o seguinte, é que a polícia agora, ela está o quê? Melhor preparada. Com isso ela consegue identificar mais quando esse homicídio de mulher, na verdade, é um feminicídio. Eu recomendo pra vocês, gente, fazer o quê? Busca esse artigo do Correio e dá uma olhada nele. É um artigo de 12 de janeiro de 2020 que traz exatamente isso. Mesmo com a alta de feminicídio, o número de homicídios é maior que desde 95, tá? Agora vamos mostrar como caiu o homicídio. E o homicídio no Distrito Federal, ele caiu tanto em números absolutos quanto em números relativos. Ou seja, caiu tanto em números absolutos, números totais, como caiu também pro percentual da população. Ou seja, assassinato por grupo de 100 mil habitantes. O que aconteceu? Vamos ver? Olha só. Em 2000, em 2012, tá? Nós tivemos o auge. Nós tivemos 820 assassinatos. Assassinatos aí, colocando como tudo, né? Desde o homicídio doloso, tá, gente? Lesão grave seguida de morte, né? Ou latrocínio. E aí você observa o seguinte, né? Que veio crescendo. Era 550, pode começar bem aqui, ó. 567, 526, 550, 594, 600, 700. Caiu um pouquinho, volta a subir 700, 820. Foi o auge de 2012. Aí começa a cair 721, 716, 626, 63, 508, 459, 415. Números de mortos por ano, tá? Em números absolutos. Isso aqui, 2019, vai fazer o quê, gente? Vamos voltar a 95, quando nós tivemos 479. Então nós somos anterior a 95. Mas se eu pegar por percentual da população, nós temos aqui, por grupo de 100 mil habitantes, 2019, nós tivemos 13 mortos violentos por cada grupo de 100 mil habitantes. Isso nos faz voltar, sabe quando? A 1985, quando a gente tinha uma média de 13,9 mortos por grupo de 100 mil habitantes. E a população era bem menor, tá, gente? E nós tínhamos atuação de gangues em várias localidades aqui. Então isso mostra o tanto que reduziu. Mas, mesmo reduzindo, aumentou o número de quê? De feminicídios. Então tem esse mapa aqui que traz, em média, onde que mais acontece feminicídio no Distrito Federal. Então nós temos aqui, ó, nós tivemos 11 em Ceilândia, tá? Agora isso aqui é por geral, não é por grupo de 100 mil habitantes. Então nós tivemos 11 em Ceilândia, 8 em Samambaia, nós tivemos 6 no Gama e 6 em Brasília. E a Brasília, o popular plano piloto, tá? Nós tivemos 6 em Santa Maria, 4 no Cia, ali no Esquia, que pega a estrutural e a cidade automóvel. Então aí você já sabe que tá pegando a estrutural aqui. Nós tivemos 3, tá? No Guará, 3 no Riacho Fundo. Então, e 3 em São Sebastião. Então, 2 em Itapuã e 1 em Planaltina e Fercal e 1 em outras localidades aqui. Então tá aqui, ó, em média, as mulheres vítimas de feminicídio têm de 36,2 anos. Ceilândia e a região administrativa do DF com o maior número de absolutos de casos. Entre 2015 e agosto de 2018 houve 60 feminicídios e 136 tentativas. Em 85% os crimes ocorreram dentro de casa e em 15% em vias públicas. Então tá aqui a taxa de violência doméstica por região administrativa. Agora, isso aqui não é pro grupo de 100 mil habitantes. Isso aqui é o quê, gente? É no total. E aí vamos lembrar, né? Ceilândia vai aparecer em primeiro lugar. Nós temos aí 500 mil habitantes de Ceilândia, basicamente. Depois Planaltina, Samambaia, Taguatinga, Gama, Recanto das Emas. Observe que normalmente são as cidades, né, de grande população aqui ou de mais baixa renda. Mas vale lembrar que a violência doméstica atinge todos, tá? Tanto a mulher rica quanto a mulher pobre. A diferença é qual que é, gente? É quem denuncia mais, tá, gente? Quem vai, os vizinhos vão perceber isso e quem vai perceber menos, tá certo? Então nós temos aqui o CIA, Parkway, Jardim Botânico, Candangolândia, Sudoeste Octogonal, Lago Sul, sendo o quê? Sendo as localidades de menor índice de violência doméstica, isso no geral. Mas vamos lembrar também que a população dessas localidades, ela é pequenininha no caso, não é isso? Aqui, ó, eu fiz, tá? Eu fiz questão de pegar e fazer em percentual. Em percentual, ocorrência relacionada com a Lei Maria da Penha, em algumas regiões do EF. Em percentual, em total da população, tá? Nós temos Ceilândia com 0,4%, tá, gente? Taguatinga, apesar de no total ter um índice menor, mas a violência doméstica em Taguatinga, ela é, percentualmente, ela é maior que Ceilândia. Em Planaltina é maior que Ceilândia. E aí nós temos Brasília com 0,3%, Samambaia com 0,2%, tá? Águas Claras com 0,3%, Vicente Pires com 0,4%, ou seja, a violência doméstica em Vicente Pires, ela se iguala em percentual a Ceilândia. Lago Norte com 0,3%, Lago Sul com 0,3%, Sudoeste com 0,1%. Ó, Lago Sul e Lago Norte com 0,3%, isso mostra o quê? Mostra que tá acima de Samambaia. Mostra que tá igual Águas Claras. Então isso mostra o quê? Mostra que a renda, tá, ela não impede o quê? A renda mais alta não impede a violência doméstica. Acaba acontecendo da mesma forma aí, tá certo? Então nós temos o quê? Nós tivemos aqui, tá, essa parte nós falamos de violência, tá? Então vamos fazer um intervalozinho? Na volta eu volto falando sobre turismo, eu volto falando sobre outros tópicos relacionados com realidade do Instituto Federal e RIDE. É rapidinho, a gente vai e volta. Vapt vupt!